A de amor, B de baixinho, C de coração, D de docinho, E de escola, F de feijão, G de gente, H de humano, I de igualdade, J de juventude, E de liberdade, M de molecagem, N de natureza, A de obrigado, P de proteção, Q de quero, R de riacho, S de saudades, T de terra, U de universo, U de vitória, X do que é, Xuxa e Z zzuzuzuzuzú. Pronto, acabou a música.